Nadar, correr, saltar, lançar objetos, praticar o arco e flecha, entre outras atividades. Alguém aí tem dúvida de que o esporte tem uma origem bem primitiva? Os rituais e as práticas religiosas incluíam aos cultos aos deuses a execução de tarefas que envolviam esforço físico, adrenalina e muita resistência. Trazidos nos dias de hoje em endorfina e adrenalina, a emoção do resultado atingido, se comparada aos nossos antepassados, permanece a mesma em todos que praticam algum tipo de esporte. Esporte IS, desafio é isso e está no ar! E neste primeiro programa vamos falar de uma paixão nacional, o futebol. Música 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 A Copa do Mundo é considerada o maior evento esportivo do planeta, e não é à toa, né? Ela tem uma história bem antiga. Segundo relatos, as primeiras manifestações aconteceram na China, em volta de 2.500 a.C. Naquela época, os soldados, eles brincavam, se divertiam com os crânios dos seus inimigos decapitados. Mas, em contrapartida, outros estudiosos atribuem a invenção do esporte à civilização maia. Para se ter uma ideia, naquela época, a disputa era tão intensa, mas tão intensa, que o líder do time derrotado, ele era punido com a morte. Bom, graças a Deus, hoje não é mais assim, né? Em 1886, surgiram as primeiras agremiações em solo inglês. Em pouco tempo, os times começaram a organizar campeonatos assistidos por um público cada vez mais apaixonado. Música 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 Apesar do Brasil não ser o criador do esporte, ele é considerado no mundo todo como o país do futebol. E ao meu lado está o ex-jogador Luiz Carlos Pereira, mais conhecido como Pereira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Roberta. Obrigado a todos. Eu queria que você falasse primeiro assim, como é que surgiu o futebol aqui no Brasil? Na verdade, o futebol foi criado na Inglaterra. Veio o Charles Meiros, que conduziu esse esporte para o Brasil, iniciando no Brasil. E aí sim, o brasileiro, no início já tinha a sua maneira de agir, de improviso. Onde que deu o maior destaque no futebol. E hoje está aí no mundo todo, o brasileiro já sendo campeão, montando os campeonatos regionais. Então, acho que o brasileiro nasceu no Brasil, mas vendo da Inglaterra, aqui no Brasil é o que realmente deu a... Ele chegou aqui com uma chuteira, com as regras, não foi assim? Foi, exatamente. Com uma bola, na época, nem uma bola igual a essa de hoje, mas uma bola de couro, né? Na verdade era couro. E chegou com as regras, daí foi se formalizando, foi virando o que é o futebol hoje no mundo, né? E por isso que, na verdade, ele é considerado como o pai do futebol brasileiro, né? Exatamente, porque foi aqui no Brasil que ele quis implantar, que ele veio para o Brasil. Onde que o Brasil... Já não sei se na época o brasileiro já nasceu mesmo já para isso, né? E já o cara saiu atravessar o mundo para vir aqui no Brasil com a bola. Atravessando na época era navio, quantos dias viajando, para vir no Brasil e fazer o futebol, realmente dar esse ato no futebol no mundo. E ele teve a participação no primeiro jogo que aconteceu no Brasil, em 1895. Daí surgiu a primeira Copa do Mundo de Futebol. E foram os franceses, em 1904, que fundaram a FIFA. Aí surgiu os times, as seleções, as regras. O primeiro campeonato no Brasil foi o Paulista? Foi o Paulista. Foi aqui que saiu, formou-se o campeonato estadual, né? Na verdade, alguns times, ainda, lógico, poucos times. Então foi se formalizando, foi se criando. E aí, lógico, com isso foi um incentivo. Foi onde que o campeonato, realmente, no primeiro futebol, foi aqui no estado de São Paulo. Futebol Paulista. E como o Pereira falou antes, a bola, na verdade, naquela época, ela era importada. Mas a primeira bola brasileira, ela surgiu em São Paulo, no bairro do Ipiranga. E a fabricação foi tanta, que o Brasil começou a exportar para os seus países vizinhos, que é o Paraguai e a Argentina. E foi a partir dos anos 50, que o Brasil começou a revelar os seus primeiros craques, como o Zico, Pelé, Garricha e o Pereira. Vamos saber mais um pouquinho dessa carreira do Pereira, logo depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto